E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Assassin e hoje eu vim trazer pra vocês um unboxing duplo, por que não? Bem, hoje eu vim fazer o unboxing, galera, de dois jogos sensacionais do game DMC Devil May Cry, que lançou recentemente, dia 15 de janeiro, beleza? E o unboxing também do game Need for Speed Most Wanted, é isso aí galera, que é um jogo muito legal também de corrida, eu sou fã da franquia Need for Speed, né? Então vamos começar aqui, pegando minha chave de fenda marota, né? Vamos tirar aqui um pouquinho o zoom e vamos lá. Ah é, mágica aqui galera, eu estou com as duas mãos agora fazendo o unboxing, né? Mas Assassin, que bruxaria é essa, cara? Bem galera, eu estava nos Estados Unidos até semana passada, por isso que eu não postei nada, eu estava viajando, cara, galera. E eu estava em Nova York, é isso aí. Futuramente, ou provavelmente antes desse vídeo, eu não sei, eu vou estar postando vídeos que eu fiz lá, de unboxings e eu filmando um pouco da cidade, beleza? Então vamos direto ao assunto, né? Vamos pra esse unboxing. Vamos lá. Com as duas mãos é bem mais fácil abrir. Isso aí, pronto, ó. Facílimo. Bem, vamos lá, vamos ver aqui na... Nessa parte aqui da caixa. O conteúdo do jogo, né? Ó. Tá legal, leaderboard. Tem DLCs, troféus, etc, né? Coisa que todo jogo de PS3 tem. Resultor ao choque, vibra, né? O controle. Roda em 720p, que é o HD. 2,8 GB de memória do HD do PS3 que vai utilizar. E é só pra um jogador, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Bem. Aqui é um manualzinho, nem sei se é manual, né? Os manuals tem ficado cada vez menores, né? Meio jogos, mas enfim. E aqui está o jogo, galera. Devil May Cry. Isso aí. Eu futuramente, galera, vou trazer alguns vídeos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um detonado dele, tá legal? É um jogo muito maneiro e eu vou gostar muito dele, provavelmente. Então, vamos para o próximo. Need for Speed Most Wanted. Vamos lá. Minha chave de fenda marota. Isso aí, abrindo. Com as duas mãos é muito mais fácil, galera. Eu não estou só com uma câmera, não. Estou com um tripé também. Com câmera. É muito mais fácil. Bem, vejamos o que tem, né? Multiplayer, né? Eu vou poder jogar online. Netherboard. Matchmaking, tá? Mensagem. Convidar. Os amigos podem te convidar, né? A mesma coisa que o Call of Duty, que é a parte online. Você pode convidar para as salas das pessoas. A mesma coisa. É, pode usar Voice Chat, se você tiver um headset compatível com o PS3, né? Legal, Soundstrike, tem DLC, troféus. Tá. Tá aqui a capa personalizada dele, né? A capa não, a parte de trás. Legal? Aqui. E vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro. Bem. Isso daqui, deixa eu ver se é algum código. É um código, sim. Tá aqui. Não adianta vocês colocarem, porque eu já vou ter colocado antes de postar esse vídeo no YouTube, beleza? Mas se quiserem, né? Tentar. Quem sabe vocês conseguem. Esse daqui, se eu não me engano, eu comprei na pre-order. É um... Eu fiz uma pré-compra desse daqui. Então eu ganhei um conteúdo extra. Da edição limitada. Ó, tá aqui pra vocês o código, beleza? PS3. Mas eu já vou ter colocado antes de postar isso no YouTube, então não interessa pra vocês isso. Vamos ver mais o que tem aqui dentro da caixa. É um manual, né? Manual. Muito simplesinho também. Igual todos os PS3 atualmente. Tá? E o jogo. Need for Speed Most Wanted. É isso aí, galera. Esse é outro jogo que eu vou trazer muitos vídeos pra vocês. Mas eu não sei se eu vou trazer um detonado. Até porque é um jogo de corrida, né? Não sei se fica muito legal. Mas, enfim. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar dele, é claro. Se gostou do vídeo. Ou se você gosta desses dois jogos e quer ver o meu detonado e o meu gameplay deles. Dê um like no vídeo. Aqui. Um like. Aqui, ó. Vem aqui embaixo. Se inscreva no canal. Também é aqui embaixo. Tá legal? E... É isso, galera. Ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! E aí